Entre todas as belezas, eu sou mais uma flor negra. Eu me olho no espelho e, com certeza, eu digo porque eu estou aqui, porque é mérito. Eu sempre me achei feia. Porque eu me senti apagada, porque a gente não cresce pra ser preto. O meu sonho nunca foi um sonho de beleza. Eu tinha oito anos de idade, tava assistindo televisão. Eu vi a rainha do Iléaê e falei, ué, ela é rainha e ela é igual a mim, ela é preta. E quando eu tive essa referência, né, dessa rainha preta, eu vi que eu podia ser o que eu queria. E quando o Iléaê me valorizou, você tem um perfil, você pode, você é linda da sua forma, eu falei, é isso que eu quero, eu preciso disso, autoafirmação. Todo dia eu acordava, me encarava no espelho, falava, eu sou deusa, sou dona de mim, eu sou rainha. Então, todo dia eu faço esse exercício de olhar no espelho e ver quem eu sou. Isso a gente não aprende na escola, a gente aprende na vida. O Iléê, desde sempre, essa refeição na minha vida. Foi aqui que eu encontrei a minha inteira negritude. Penso muito na questão da ancestralidade. Aqueles que vieram eram reis e rainhas, e o Ilé faz com que a gente retorne a esse posto. Rapaz, rapaz, rapaz! Todo mundo maravilhoso, todo mundo se respeita, todo mundo se admira, uma ajuda a outra, uma conta a história da outra. Já são todas minhas irmãs, todas são rainhas. O Ilé faz com que essa noite reafirme isso, colocando uma para representar todas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL